E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de Equil Gaming E eu treino pra vocês mais um teste de Santos GT 1030 Nosso processador, o Pentium G4560 no game Far Cry 5 Esse teste é a partir dos nossos amigos aí do canal Emote Gamer, AndroGamer SL, Pokémon GX e também do Gustavo Santos Como sempre, fizemos nosso teste em 3 resoluções Então, bora lá pros testes, pessoal! Bom, galera, nesse primeiro teste estamos utilizando a resolução Full HD Com a tela cheia ali, Full Screen O preset gráfico está utilizando o preset gráfico no baixo Sem anti-aliasing e com o borrão de movimento desligado também Mesmo com tudo no baixo, já utiliza ali os 2 GB de VRAM da placa Bom, galera, estamos aqui rodando o game É a primeira vez que estou jogando Far Cry 5, então eu não conheço nada A gente vai estar descobrindo tudo aí agora Até que a gente está tendo um desempenho muito bom aí com a GT 1030 Conseguindo rodar o game nessa parte aqui do começo a 30 FPS ali em média A gente está conseguindo ter alguns Picos para casa de 31, 32 Mas consegue manter ali próximo dos 30 Eu percebi que o game usa bastante o processador O Pentium GX chegou da Picos ali para casa dos 90% de uso O uso de VRAM está alto ali O preset baixo usava os 2 GB da placa Ficou usando 1 GB e 800 mais 300 MB de memória dinâmica E o consumo de RAM também está alto A usando ali 6 GB e 300 Mas mesmo assim, estamos tendo um desempenho legal aí Sem travar, sem stutter Está rodando um game bem fluido aí Sem problemas por enquanto A GT 1030 sempre ali em 100% de uso Nosso processador está aproveitando muito bem o potencial da placa Ih, deu ruim aqui, os caras estão cabreiros Isso aí vai dar uma treta Nossa, já virou bagunça Já começaram até a atirar Bom, galera, na cutscene aqui a gente mantém a taxa de quadros legal também Ficando ali na casa dos 25 A 32 Nossa senhora, deram um tiro no outro A 32 FPS Nossa, está cheio de caboclo subindo aqui no helicóptero Caraca, o maluco entrou na hélice ali Nossa É, galera, como todo Far Cry tem que dar uma zebra no começo Para ter história Mas agora eu vejo Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Eu vou sair daqui! O que é isso, Kiki? O que é que você faz? É, eu vou botar algo aqui! Ei, não fugiu! E a gente tá fugindo da treta ali a 23 fps, a gente teve um drop ali logo no comecinho, agora tá mantendo ali na casa dos 29 e 30. Cara, esse game usa muito processador, em vários momentos ele dá pico pra 90% de uso, tá parecendo um Assassin's Creed Origins. Os animais que colhemos vamos manter vivos depois do colapso. É, mas mesmo no baixo até que o game tá bonito, viu? Tô gostando dos gráficos, sim. Encontrei ele! Encontrei o Matthew! Más notícias! Eles embuscaram ele! Ele tá morto! Temos... Vou pegar aqui que tinha alguma coisa aqui atrás que eu não peguei na hora. Deixa eu só achar aqui que era. Aqui! Ah, é um cano... Ah, arma melee, bom! Bom, galera, só vou modificar uma coisinha aqui que geralmente eu não gosto muito de gravar teste à noite nos jogos, porque fica muito escuro e não dá pra ver direito. Eu vou tá aumentando o gama aqui pra gente conseguir enxergar melhor aí que eu jogo no começo aí pelo que eu via de noite. Então vamos tá aumentando o gama pra melhorar a visibilidade. Ó, melhorou! Ficou bem melhor agora pra tá vendo as coisas aí que geralmente de jogo, quando você grava jogo em teste à noite, não fica muito legal. Mas subir no gama aí já melhora bastante a visibilidade nossa. Bom, vamos tá prosseguindo aí com o nosso teste. Tá rodando bem. Tá na média ali dos 27 a 30 fps, mas tá sem stutter, sem travada, tá muito bom pra tá jogando. Alô? Alguém me escuta? Alô? É o Burke? Alô? Acho que despistei eles. Vejo um trailer por perto. Tá perto de uma fonte comprida. Acho que tá sem rastros aqui! Se ainda tem alguém por aí, escuta! Se ainda tem alguém vivo! Nossa! Que canada na nuca! Sua alma já foi! Ih, chegou o reforço! É, agora vou ter que dar uns tiros aqui. Não sei como fugir da ira de Deus! Achei aquele pecador de novo! Ah, ah, ah! Ah, f 온cão! Achei aquele Vainma! Cadê? Ah! Ah! E agora a treta ficou séria, hein? Ó, estamos até de metralhadora agora. Gente, ali é 97% de uso, mas está empurrando o Far Cry 5 aí. Caraca, os caras saem voando, estouram o barril. Nossa, derrubaram o delegado ali, mas como é que o Reviver está cheio de gente aqui para todo lado? Pô, delegado, mas tu me passa na frente onde eu estou atirando, velho. Nossa, eu sinto que eu vou morrer a qualquer momento. Vai, delegado, acelera, acelera. Atenção! Vamos, recruta! Não deixa! Não deixa! Tá bem? Caraca, a percepção aqui está frenética. Jesus Cristo, não é possível contornar! Segura aí! Vamos ter que sair da estrada principal! Tem mais na nossa cola! Recruta! Tem dinamite na traseira do carro! Usa ela! Rápido! Acaba com eles! Opa! Dinamite aí para vocês! O bom é dar uma cozinhada nela para depois jogar! Aê! Porra! Vamos, cisco, estamos! Isso é uma porra de um avião? Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Nossa! Os caras estão de avião, mano! Como é que derruba esse avião? Ih, tem mais negro aqui na frente atirando! Caraca, o jogo está no normal mesmo! Estou quase morrendo aqui! Nossa senhora! Os loucos explodiram até a ponte! Bom, galera! Agora vou estar abaixando a resolução para 1600x900 para a gente ver como é que fica a resolução mais baixa! Bom, galera! Voltamos! Rodando o game agora em 1600x900 e mantendo aí o preset gráfico no baixo, a gente fez nosso teste em Full HD! Esqueci de mostrar, mas tem mais uma tela aqui! O V5 está desligado! Bom, galera! Vamos então estar fazendo a mesma trajetória do nosso teste em Full HD! Vamos fazer agora em 1600x900 e acompanhar aí nosso desempenho se tem melhoras por estar jogando em resolução mais baixa! Logo de início aqui eu estou vendo que já teve melhoras sim! A gente está conseguindo bater ali a casa dos 40, 41 fps! Coisa que a gente não conseguia fazer em Full HD! E em Full HD nessa parte a gente rodava de 25 a 30! Então agora a gente teve uma melhora ali de 10 a 15 fps em média! Apenas por estar abaixando a resolução aí para 1600x900! Eles estão aqui por causa do pai! Eles precisam nos deixar em paz! Calma! O pai vai fazer alguma coisa! Vamos dar o fora daqui! Delegado, frente! Pela direita! Certo! Prevarejamos! Não vamos, Petruti! Não podem fazer isso! Não saiam da rota, retruto! Não pode fazer isso! Não saiam da rota, retruto! O que está fazendo? Não faça isso, por favor! Todos para trás! Solta ele! Recruta, continue! Eu sou um delegado federal. Estou mandando-os se afastarem! Larga isso! Lança-me! Não vá levar ele! Não vá levar ele! Ele vai para trás! Vamos! Vamos! Vai para trás, porra! Vou deixar essa parte aqui da cutscene, para a gente ver como é que fica o desempenho também. Música 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 2 1 2 2 1 e um o e E começou galera, estamos rodando agora então em 1600x900 na parte, entre aspas, mais jogável agora, que a gente tem movimento livre aí E a gente está mantendo um frame bem legal ali na casa dos 40 fps Tem algumas quedas ali para a casa dos 35, mas mesmo assim consegue manter o game acima dos 30 frames Processador já deu pico para a casa dos 100% de uso, mas não deu travada, não deu stutter Está dando para jogar de boa mesmo com esses picos para 100% Encontrei ele Isso acaba, fica a cabo da praga A missão, cuidar de hesito, muda A missão, o livro, não muda A missão, o livro, não muda É a praga, não muda A missão, o livro, não muda Que bom! O robote tem ido longe! Acho que achei rastros aqui! Deus protegeu ele, assim como vai nos proteger! Contanto que confiemos no pai! Não tem Eden pra você, hein? Não tem Eden pra você, hein? Não tem Eden pra você! Ué, os caras estão treinando morte sincronizada? Não tem Eden pra você, hein? 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 Cara, o normal desse jogo parece hard. Eu botei no normal toda hora, tô quase morrendo. A minha vida Ai, merda! Tira eles em cima da gente! Jesus Cristo, eu vou conseguir o motor lá! Segura aí! Vamos ter que sair da estrada principal! Tem mais na nossa cola! Recruta, retinamente na traseira do carro! Usa ela! Rápido, acaba com eles! O que é isso? Isso aí! Manda fogo neles, recruta! Manda eles pro inferno! Vem à direita! Droga! Porra! Vamos, despistados! Isso é uma porra de um avião? Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Merda! Merda, merda, merda! Puta merda! Pelo trabalho! Logo à frente! O pai vai te encontrar! Acabem com os pegadores! Vem à esquerda! Vem à esquerda! Paga! Eles não vão nos pegar, do puto! Direita! 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 Paga! Ele tá vindo atrás! Seus psicofatas, filhos de uma puto! Seus agredentes da porra! A gente de esborra! Não deixa, não deixa! Droga! Na frente! Bom, galera, esse foi o nosso teste então em 1600x900 Como a gente viu, rodou bem melhor aqui em Full HD E vamos estar testando agora em 13.66x768 como é que fica também Bom, galera, voltamos Nosso último teste rodando agora em 13.66x768 Mantendo o mesmo preset gráfico no baixo V5 desligado e bora acompanhar aí como é que se sai Ó, quem for jogar com monitor resolução menor A gente já está conseguindo ter uma média ali na casa dos 45 fps nesse início aqui Um desempenho muito bom que usa monitor resolução menor Pente 1G ali a 100% de uso, mas o uso da placa não está caindo Então está conseguindo segurar muito bem o desempenho da 10.30 Mesmo em resolução baixa, batendo 100% do Pente 1G Ele está segurando na casa dos 40 a 50 fps Muito bom E sem nenhuma travada e nenhum stunter está conseguindo segurar muito bem Nosso desempenho aí o Pente 1G Eles estão aqui por causa do Pente 1G Eles precisam nos deixar em casa Então, o Pente 1G vai fazer alguma coisa Vamos dar um fora daqui Delegado, frente, pela direita Certo Não saiam da porta, recruta Para trás, para trás Eu sou um delegado federal Estou mandando se afastarem Não, ei, larga isso Para o seu lugar 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 Para trás Anda, para trás Vamos, vamos Vai para trás, porra Despreta, paciente Entra, querida, outra história Entra Tira a gente aqui Tira a gente aqui Tira a gente aqui Tira a gente aqui Acenda Ele é um delegado Jesus Jesus Bom, galera Rodando agora em 1.36x7.68 Nosso desempenho melhorou bastante A gente consegue rodar o game Acima dos 40 fps Nessa parte aqui Estamos tendo um desempenho Muito bom mesmo Como eu havia mencionado O Paint 1G Dá picos para 100% Mas isso não está dando Stutter Não está dando travada A gameplay está fluida Dando para jogar de boa Mesmo com esse Alto uso do processador Encontrei ele Encontrei o Matthew Más notícias Eles embuscaram ele Ele está morto Ih, rapaz Você está aqui Nossa, toma essa Nossa, deu ruim já Já tivemos que dar tiro aqui Daqui a pouco Vem todo mundo Eu vou virar a dor Eu vou virar a dor Já era a hora de mostrar a sua coisa Nossa, o que é isso? Olha Eu sou um novo bicho a blindar Ô, bicho duro, hein? Carcaju O que seria um carcaju? O que seria um carcaju? Filhos da puta Seus psicólogos Preciso de reforço Estão atirando Porra Acaba com eles Acaba com eles Pra gente dar um fora daqui Tô falando que o normal desse game Tá parecendo hard O delegado arrancando o carro Sem eu ter entrado Quer ir embora sozinha, delegado? A frente Atenção Vamos, recruta Não tem Segura Bem Bom trabalho naquela hora Teria morrido se não fosse você Temos que voltar Mas temos que ser espertos Não sabemos em quem podemos confiar Maldita Nancy Essa não Não Eles bloquearam as estradas Segura Segura Merda Tira eles de cima da gente Segura aí Vamos ter que sair da estrada principal E mais a nossa corra Recruta Tem dinamite na traseira do carro Usa ela Rápido Acaba com eles Porra Vamos Desprestamos Isso é uma porra de um avião Não me diz que eles têm suporte aéreo Caralho Ah Merda 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 Puta Merda Pelo trabalho Loco a frente Vai pra que Vamos Merda Seus psicopatas, filhos de uma puta Seu terrorismo da porra Gente que isso é porra Droga, na frente Tá me zoando, caralho Ah não, ah não, 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 não Recruta, Jesus Cristo, se protege Galera, esses foram nossos testes em 136x768 Como a gente viu, o game rodou muito bem Sem travar, sem ter stutter E agora na próxima tela está colocando uma média geral dos resultados Para a gente ver que foi o desempenho nas três resoluções Bom galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes A gente conseguiu rodar muito bem o Far Cry 5 Utilizando nosso kit do GT 1030 com o P1 G4560 Mesmo na resolução Full HD A gente conseguiu ter uma média ali na casa dos 30 fps Uma mínima na casa dos 23 E dependendo do momento acabava pesando um pouco mais Nossa máxima chegou a bater 47 Mas a gente conseguiu ficar boa parte do tempo ali na casa dos 30 fps Baixando a resolução para 1600 por 900 A gente ganhou bastante desempenho Nossa média subiu ali para a casa dos 37 fps Nossa mínima chegou a bater a casa dos 29 E nossa máxima ficou na casa dos 45 Melhorou muito a gente ter baixado a resolução E o mesmo aconteceu em um 13.6x768 Quem usa me torna essa resolução menor Vai ter um excelente desempenho no game A mínima nossa ficou na casa dos 35 fps A máxima chegou a quase bater os 60 Ficou ali na casa dos 58 Nossa média ficou na casa dos 44, 45 fps Um desempenho excelente com kit de entrada Rodar um jogo aí que é lançamento do Far Cry 5 E esse desempenho Bom galera, esses então foram nossos testes aí no Far Cry 5 Que utilizamos o GT 1030 e o Pentium G4560 Espero que vocês tenham gostado Se você tiver algum tipo de teste que a gente faça nessa configuração Deixe nos comentários Está fazendo assim que possível Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha, deixe seu like Comente se acharam que isso ajuda bastante o nosso canal Se você está gostando do nosso canal E você não é um inscrito nosso Faz um favor para a gente Se inscreve no nosso canal para ficar atento às novidades Valeu que muito que assistiu Falou, tchau tchau E até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau E até o próximo vídeo